São 7 horas mais 11 minutos, as operadoras de planos de saúde tem 70, aliás, 60 dias para incluir o medicamento usado para pacientes com atrofia muscular espinhal, a conhecida AMI. Eles vão ter que incluir esse medicamento, que é o mais caro do mundo, inclusive, na lista de coberturas obrigatórias. Vamos conversar agora, ao vivo, porque isso vale para pacientes de até 6 meses de idade, viu? O Neto Mota está ao vivo e traz os detalhes dessa medida. A gente viu, na verdade, Neto, nos últimos anos, muitas campanhas de pais que não tinham como comprar esse medicamento, o medicamento não era oferecido e vaquinhas eram feitas para que essas crianças que precisam desse medicamento, logo nos primeiros meses de vida, pudessem ter uma chance de não ter uma complicação por conta da doença. E aí, agora, os planos vão ter que incluir, é isso mesmo? As operadoras vão ter que incluir esse fornecimento desse medicamento, Neto? A Agência Nacional de Saúde fez essa divulgação sobre a informação no início desse mês. E como já era esperado, a notícia acabou repercutindo aí nos grupos dos pais, principalmente aqueles que colocaram nas redes sociais e em outros tipos de divulgações, as campanhas para tentar arrecadar valores, já que esse medicamento é tido como o mais caro do mundo. Eu estou aqui ao lado do advogado Juliano Pessoa, que vai falar com a gente. Doutor, que medicamento é esse e do que se trata em detalhes a resolução da ANS? Boa noite, Neto. Boa noite, Edson. Aqui nos assiste. Veja só, Neto, eu diria que, primeiramente, gostaria de destacar a importância dos avanços legislativos. Por quê? Isso está acontecendo por conta de uma atualização que houve no ano passado na legislação, que fez com que cada medicamento que tenha a recomendação da Conitec para incorporação no SUS, automaticamente, em até 60 dias, ele deve ser incluído no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E foi isso que aconteceu agora. Não só este medicamento, como mais quatro outros medicamentos biológicos também foram incluídos nessa mesma sistemática. Então, veja o benefício que isso traz de agilidade. Por que eu estou destacando isso? Até bem pouco tempo, esse mesmo rol era atualizado a cada dois anos. Então, veja a defasagem que nós tínhamos dos avanços da medicina em relação ao que o paciente tinha disponível lá na ponta como beneficiário. Agora não, a agência tem que ser mais proativa, mais ágil e trazer, de fato, entregar lá na ponta e prestação de serviço para a população. Então, esse medicamento, como o Edson bem destacou, ele tem a preconização de posologia de até seis meses de idade ser administrado na criança e esse era o grande dificultador das famílias, né? Porque, em paralelo, ele tinha que recorrer ao Poder Judiciário, as operadoras, naturalmente, não cobriam. O SUS também não contemplava se recorrer ao Poder Judiciário e fazia campanha nas redes sociais, tentando correr contra o tempo para antes de seis meses conseguir o valor, que é altíssimo. Então, agora, tanto no SUS vai haver incorporação, bem como nas operadoras de plano de saúde também. Então, tanto o paciente que não tem plano de saúde, como aquele que tem, poderá agora acessar esse medicamento que é crucial para salvar a vida dessas crianças e trazer, no mínimo, qualidade de vida para elas. Doutor, e como é esse processo de pedido do medicamento, agora com essa resolução da ANS, no SUS e no serviço privado? Olha só, ele segue a prescrição normal de qualquer outro medicamento. Então, naturalmente, passará por uma avaliação médica, o médico irá prescrever, fazer aquela indicação para aquela criança em específico e aí se faz a solicitação, ou no Sistema Único de Saúde, ou junto à sua operadora. E a operadora, vale ressaltar, aquela argumentação que é sempre utilizada por todas as operadoras, de que, em regra, boa parte dos medicamentos diferenciados não constam no rol, com este medicamento isso não existirá mais. Está lá, determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, então deve haver, sim, mediante recomendação médica, prescrição médica, com toda a fundamentação de documentação, deve haver, sim, a cobertura por parte do plano de saúde. E no SUS, o mesmo regramento. Vai haver prescrição médica, solicitação via Sistema Único de Saúde e também deve haver dispensação. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Edson, esse medicamento chega a custar, aqui no Brasil, quase 5 milhões de reais e em alguns laboratórios específicos ele até ultrapassa esse valor. Volto para você. Pois é, infelizmente é um valor realmente muito alto, mas se não tiver exatamente esse respaldo, esses pais que não têm dinheiro para pagar um medicamento tão caro iam ver os seus filhos morrerem. Então, não é possível a gente admitir uma coisa dessa. E é importante lembrar que, mesmo sendo uma doença rara, tem muitas crianças que já tiveram esse diagnóstico e tem pressa para resolver exatamente essa questão, pelo menos tomar a medicação e ter uma tranquilidade também para a criança e para os pais. Muito obrigado, doutor Juliano, pela participação. Obrigado, Neto, pelas informações ao vivo aqui no Cidade Alerta Alagoas.